Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Um edital de chamada pública lançado hoje pelo governo vai disponibilizar mais de 4 milhões de reais para projetos que promovam a igualdade racial. Os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Bom, esse edital foi lançado pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos com o objetivo de fortalecer o SINAPIR, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ao todo, vão ser disponibilizados pelo governo federal 4 milhões 576 mil reais para ações em três áreas. O fortalecimento dos órgãos públicos de promoção da igualdade racial, o apoio a políticas afirmativas e também o apoio a políticas para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, as comunidades quilombolas. Podem participar dessa seleção órgãos da administração pública direta dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e ainda consórcios públicos que atuem no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. O lançamento desse edital, Daniel, ele se dá no dia em que é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E também na mesma data em que foi criada a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial pelo governo federal. Isso em 2003. Daniel. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho para você. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República publicou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. O texto reafirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota. Obstruir investigações que poderiam prejudicá-lo. Inventa histórias mirabolantes, busca vitimizar-se e atribui a outros condutas ilícitas e imorais da exclusiva autoria dele. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcídio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer. Mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcídio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. E a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a Casa Civil da Presidência da República. O ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, informou que vai recorrer da decisão. Mais informações com o repórter Paulo Lassalvia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, porque nos parece que, em certa medida, ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandado de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos a essa decisão. Estamos, neste momento, avaliando qual a melhor forma recursal que será proposta para obtermos, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é liminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. O Ministério da Justiça divulgou esta manhã uma nota em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. O texto diz, o Ministério da Justiça informa que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, continua gozando de plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre sua substituição. Em um projeto coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Senzipan, do Ministério da Defesa, já mapeou mais de 70% do chamado vazio cartográfico da Amazônia, uma área de 1,8 milhão de quilômetros quadrados, que até então não contava com informações cartográficas terrestres. O vazio equivale a 35% do território amazônico e fica em áreas de fronteira, nos estados do Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima. Mais de 71% do mapeamento foram até agora. Já foram investidos R$ 237 milhões, de um total de mais de R$ 330 milhões. O trabalho mapeia os principais rios navegáveis da região e identifica os potenciais geológicos da área. A previsão é de que os trabalhos terminem até 2018. Estas foram as últimas notícias do Poder Executivo Federal nesta manhã. Às três da tarde estaremos de volta com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, tvnbr, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.